Senhor, eis-me aqui de joelho, no Teu santo desvelo, esperando estou, Senhor, Tua graça me basta, bem humilde me faça, neste vale de dor. Vem ser, e sem Ti nada faço, sinto tanto cansaço, não me deixe cair. Ajuda-me a seguir os Teus passos, neste mundo ingrato, eu preciso de Ti. Senhor, o Teu santo caminho é coberto de espinhos, mas preciso andar. Senhor, eis aqui meu anelo, eu preciso, eu quero, e contigo morar. Vem ser, e sem Ti nada faço, sinto tanto cansaço, não me deixe cair. Ajuda-me a seguir os Teus passos, neste mundo ingrato, eu preciso de Ti. Ajuda-me a seguir os Teus passos, neste mundo ingrato, eu preciso de Ti. Ajuda-me a seguir os Teus passos, neste mundo ingrato, eu preciso de Ti.